2019 está sendo considerado por muitos um dos melhores anos da década quando falaram em filme bom, em qualidade cinematográfica. Diversos filmes explodiram nas bilheterias e fizeram um sucesso tremendo. Mas e você? Sabe quais foram esses filmes? Bom, vem comigo que eu vou agora te contar as 8 maiores bilheterias do cinema em 2019. Fala galera do Good Nerd, eu sou o Pedro e me vindo para mais um vídeo aqui do canal. Esse aqui será o último vídeo que teremos em 2019 e finalmente chegou ao fim desse ano e que para mim foi um dos melhores anos da minha vida, se bem que eu não vi muito. Mas enfim, foram os melhores anos, tudo que tinha que acontecer aconteceu. Eu nunca imaginaria que eu teria uma página que está bombando lá no Instagram, o Good Nerd 23, no canal aqui que estamos começando, está tendo sucesso para proporções do canal, os vídeos estão superbentes. E nada melhor do que fechar o ano com o último vídeo do canal falando sobre sucessos. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo de gestão dos 6 maiores fracassos de bilheteria de 2019. Se você não viu ainda, está aqui em algum lugar do card ou está aqui na descrição para você ver. Está bacana o vídeo, está bacana o vídeo. E graças a Deus ele foi muito bem. Eu acho que está com mais de 600 vídeos para a gente ter 400 inscritos. Isso é maravilhoso. E vocês pediram para mim lá no Instagram e eu resolvi fazer as maiores bilheterias de 2019. Mas antes, eu quero dar dois avisos rápidos. O primeiro aviso é explicar o porquê eu escolhi oito, oito filmes que estão nessa lista. Porque eu só escolhi os filmes que passaram de um bilhão de bilheteria. E esse ano só tivemos oito filmes que passaram de um bilhão. Só não, pô. Oito filmes fazerem mais de um bilhão é muita coisa. Mas enfim, vocês entenderam. E a outra coisa que eu quero falar antes de começar, que é muito importante isso aqui, a mais importante. Essa lista é do dia 26 de dezembro, beleza? Esse vídeo vai sair, se eu não me engano, dia 29. Então, os números que eu vou estar aqui podem mudar, beleza? Porém, eu estou gravando no dia 26 e eu tenho os dados do dia 26. Filmes como Frozen 2, que vai estar nessa lista, pode estar no ranking muito mais acima do que eu vou contar para vocês agora. Mas vocês sabem que não precisa falar nos comentários que está errada a lista. Não, a lista não está errada. Eu peguei os dados do dia 26. Só que o vídeo está sendo bem depois, beleza? Agora, vamos parar de enrolação e vamos para o vídeo. E para inaugurar a lista, em oitavo lugar, temos... Bom, como vocês perceberam, o live action de Aladdin ficou em oitavo lugar, inaugurando essa lista dos sucessos de 2019. Que é uma surpresa até, sejam as circunstâncias, porque quando você é o primeiro trailer ali, as pessoas ficaram muito com o pé atrás, com o visual do gênio. Aí saiu o segundo, deu aquela aliviada, saiu algumas plotinhas de revista, deu... Ficou a segurança. E quando finalmente chegou o filme, a gente viu, ficou maravilhoso. O Smith, ó, deu o coração, você mora. Deu uma iodada agora, né? Falei que eu dou o contrário, mas enfim. O live action de Aladdin conseguiu a surpresa de fazer 1 bilhão e 50 milhões nas bilheterias, ou seja, passou de 1 bilhão, está aqui nessa lista, ou seja, foi um sucesso de bilheteria em 2019. Em sétimo lugar, temos Coringa. É, Coringa aí, filme que teve classificação há mais de 16 anos, o que, em período de algumas pessoas, é uma enorme das pessoas, não assistiram o filme nos cinemas, também não teve sua estreia na China. E mesmo com todos esses fatores, o filme foi um sucesso tremendo e se tornou o filme mais lucrativo da história do cinema. Sim, não foi vencedor do ultimato. Coringa teve um custo aproximado de 50 milhões e arrecadou... Sabe quanto arrecadou? Quanto arrecadou? 50 milhões de orçamento. Arrecadou 1 bilhão e 60 milhões, meu irmão. 1 bilhão e 60 milhões. Caraca, é um sucesso tremendo, velho. Eu acho que nem os próprios produtores, nem o próprio Warner de si, esperavam um tanto sucesso desse filme daí, que vai estar no Oscar. Eu não sei se vai para o melhor ator. Melhor ator não, melhor filme, mas para o melhor ator vai estar. Vai estar sim para o Joaquim Frisco, que ele merece. Merece e obtém meu voto, que vai ganhar. Em sexto lugar, temos Toy Story 4. O filme que eu acho que vai encerrar a franquia Toy Story nos cinemas. Me lembramos agora nos próximos 10 anos, que pra mim deveria ter uma série no Disney+. Aí, Bobby Egger, que é o CEO da Disney aqui, olha, o carinha dele aqui na tela. Bem que você poderia fazer uma sériezinha, uma minissériezinha animada do Toy Story lá no Disney+, hein? Bom, quem sabe, hein? Mas fica ideia aí. Sim, esse quarto filme da franquia Toy Story também foi um sucesso de bilheteria. O filme arrecadou nada mais, nada menos, do que 1 bilhão e 70 milhões de dólares na bilheteria no mundo inteiro. Bom sucesso, né? Sucesso, diz novamente aqui, sendo sucesso de bilheteria. E o filme aí, eu não curti muito, tipo, como o terceiro filme. Pra mim, o terceiro filme é outro patamar, como um parada é esse. Mas ele é legalzinho, engraçado, divertido. E merece todo o sucesso que teve. Em quinto lugar, temos ele, o filme que eu nunca falei aqui na página, né? Nunca comentei, né? Temos Frozen 2. Sim, o filme que vai estrear agora, nessa semana, aqui no Brasil. E eu já vi o filme, tá? Tem quatro vídeos, quatro, sabe o que é quatro? Quatro vídeos aqui no canal. Mas tá a playlist aqui no card, ou se você não conseguiu ver no card, tá aqui no link da descrição, a playlist com os quatro vídeos de Frozen 2. Eu já assisti já, com o vídeo da Disney novamente que tá falando isso. E já assisti aqui, tá muito legal o vídeo. E também, pretendo fazer um vídeo com spoilers, né? Mais um vídeo com spoilers, em breve. Então, se você não segue o Disney 23, ó. Já segue agora, porque lá é o que eu vou avisar. Qual vídeo será e quando vai sair. Mas Frozen 2 aí, o filme que vai nem estrear no Brasil. Ih, eu quero deixar um recadinho aqui pra vocês. O Frozen 2 tá em quinto lugar na sexta aqui. Porém, ele pode estar, quando esse vídeo for lançado, muito maior, né? Ou seja, mais pra cima. Porque o filme arrecadou, até agora, 1 bilhão e 110 milhões de dólares sem estrear no Brasil. Ou seja, essa bilheteria pode aumentar ainda mais. Ou seja, está na frente desses filmes que eu vou estar aqui pra frente. Então, mas não precisa comentar nos comentários que eu tô errado e tal. E colocar Frozen 2 em quinto lugar. Porque é o dia 26 de dezembro, como eu falei já no início do vídeo. Ele está em quinto lugar, sim. Com 1 bilhão e 110 milhões. Porém, pode sim. E eu acho que vai ultrapassar. E quem sabe, até chegar a 2 bilhões de bilheteria. Difícil, mas será? Não sei, não sei. Eu quero que chegue. Eu vou contribuir pra isso, que eu vou rever o filme. Mas, vamos ver. Em quarto lugar, temos o primeiro filme solo de Mayrania na MCU. Ela, Capita Marvel, que chegou chegando em 2019 nas bilheterias. Sendo um sucesso tremendo, né? Eu acho que muito disso veio por causa daquele hype, daquele peijão do McFury lá em Guerra Infinita. E um hype que foi gerado em torno da personagem para a Criandora do Ultimato. Mas, nesse meio de opiniões, muitas pessoas gostaram. Outras pessoas também não gostaram. Isso é o meu caso. Eu não vou falar o porquê eu não gostei, mas eu não achei ele muito bom, não, cara. Tem muitos filmes melhores na Marvel em si. Tem muitos filmes melhores esse ano. Então, no ver, eu não vou entrar mais a fundo nessa discussão. Porquê eu não gostei do filme. Mas, o que importa aqui é que ele foi um sucesso. O filme conseguiu a marca de 1 bilhão, 120 milhões de dólares na bilheteria. Ou seja, mais um filme da Marvel a passar de 1 bilhão nas bilheterias. Que não é muito mais... Antes era muito raro, né? Um filme passou de 1 bilhão. Hoje em dia, né? Pois é, mas a Marvel aí lançou um filme e passou de 1 bilhão rápido. Cara, é sucesso tremendo. Em terceiro lugar, temos mais um filme da Marvel. É sucesso que você fala, né? Temos Homem-Aranha Longe de Casa. Que, pra mim, é o melhor filme da Homem-Aranha. É o meu filme favorito da Homem-Aranha. Tom Holland é o meu Homem-Aranha favorito. Tá? Você pode achar o Tom Baguã melhor. O Andrew melhor. Mas é a minha opinião, tá? Se você discorda, respeita, a opinião vai ser respeitada, né? A opinião que cada um tem a sua. Mas o filme aí foi todo um hype gerado. Pós-Juntos Ultimados. Todo mundo queria saber o que aconteceu com o Peter e tal. E o filme aí arrecadou o mundo inteiro. 1 bilhão, 130 milhões de dólares. E que, se eu não me engano, acho que é a parceria da Marvel e da Sony. Se eu não me engano, foi o filme que fez a maior bilheteria de todos os filmes da Sony. Pictures. Pois é. Que Sony, depois desse filme, depois de sucesso tremendo, teve aquele caso de Homem-Aranha sai, Homem-Aranha volta, da Marvel, da lá, da lá. E tá de volta aqui na Marvel, graças a Deus. Tá de volta na Marvel, graças a Deus. E terá o seu terceiro filme no dia, acho que, algum dia aí de julho de 2021. Que eu estarei lá, porque o gancho que esse filme traz na cena pós-créditos, ó, que ainda foi curioso. Acho que eu fico hypado pra poder ver a continuação dessa franquia. Em segundo lugar, com a medalha de prata, temos mais um live action. Dessa vez temos o live action de Rei Leão, que vocês verem, né? Live action faz sucesso. Ano passado tivemos o Zé Bela Fera, também fez sucesso tremendo. E agora temos o de Aladdin, agora temos o de Rei Leão, que eu confesso pra mim foi um dos meios, né? Eu não gostei muito, mas eu acho que é porque também eu não curto muita animação, né? Agora vem a chuvada de comentários. Nossa, como você não curte Rei Leão, blá blá blá. Cara, curti assim, eu curto. Só que, tipo assim, nunca foi a minha animação preferida. Se eu preferir, Mogli e Aladdin, sabe? Na toa que eu curti muito mais esses dois live actions, eu achei muito melhores do que o próprio de Rei Leão. Ele também deu de opiniões, muitas pessoas gostaram e tal, mas de qualquer forma, mesmo com isso tudo, Rei Leão foi o live action que mais fez lucro até agora, que mais fez bilheteria, até agora, né? Porque tem muito live action por aí que eu acho que pode chegar a meio nível. Rei Leão, né? O live action, fez a incrível marca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares na bilheteria. Ou seja, lembra aquela controvérsia de, ah, é leão, um animal da savana, eu acho que é a savana, né? Falando e tal, conseguiu ser um sucesso tremendo. E quem sabe aí esse live action de Rei Leão possa abrir portas para live actions com animais futuramente? Não sei. Nos resta aguardar. E em primeiríssimo lugar, o filme que encerrou o marco de 11 anos da Marvel. O filme que não é apenas a maior bilheteria de 2019 e sim a maior bilheteria de todos os tempos, meu caro. Temos ele, Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato, o filme que demorou 11 anos para ser construído, 11 anos de filme desenvolvendo trama, personagem para uma conclusão, para um evento épico. O evento mais épico do cinema finalmente chegou ao cinema esse ano e foi um sucesso como esperado de bilheteria. Sucesso tremendo. Se tornando, não só como eu falei, a maior bilheteria de 2019 e sim a maior bilheteria de todos os tempos do cinema, meus caros. Sucesso total com nada mais, nada menos do que 2. 2.790.000.000 de dólares arrecadados. Isso é sucesso. Sucesso, sucesso, sucesso. Para mim, é o melhor filme do ano. Não é, tipo assim, não é o melhor filme do ano se você for analisar com aquele jeito crítico e tal, mas sim é o melhor filme do ano por causa da experiência, cara. Eu levantei, torci, chorei, gritei. Pô, cara, esse evento aqui maravilhoso. que, pô, às vezes eu quero voltar no tempo para poder rever esse filme com o homem no cinema com aquela experiência porque eu acho que vai demorar muito, vai demorar muito para algum filme conseguir aproximar essa reação que nós tínhamos em vergonha do Ultimato. E aqui, tá aí uma curiosidade. De 8 filmes que foram listados aqui para vocês dos maiores bilheterias de 2019, 7. 7 filmes são da Disney. Meu Deus do céu, cara, o Mickey tá rico, meu irmão. O Mickey tá assim, dinheiro, 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 porque o Mickey tá aí, riquíssimo. Sabe o Tio Patinhas, essa cena aqui do Tio Patinhas deitando na grana? Então, troca o Tio Patinhas pelo Mickey só. Bom, e você? Você contribuiu para alguma bilheteria esse ano? Qual filmes você viu no cinema e qual é o seu preferido dessa lista aqui? Comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o vídeo também e me ajudar também aqui o canal porque a gente tá começando agora nesse meio e se Deus quiser vamos dar muito certo. Também, não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Aqui, o Instagram do Good Nerd, Twitter do Good Nerd e o meu aqui, Instagram pessoal, caso você queira me seguir e tal. Mas aqui, eu vou fazer o seguinte, se você for lá no meu Instagram pessoal e querer tocar uma ideia comigo, querer me seguir, comenta assim, vim pelo YouTube, vim do vídeo das militerias, que aí eu vou saber, mas pode trocar uma ideiazinha básica para trocar uma ideia. Beleza? Te espero lá, hein? Mas foi isso, se for o último vídeo do ano, que 2020 seja maravilhoso, seja perfeito, que a gente dê certo, que todo mundo consiga realizar seus sonhos, que o canal bombe, que a paz não continue bombando, que você, você mesmo, consiga realizar seus sonhos, que tudo aconteça das melhores maneiras possíveis. E foi isso, te vejo ano que vem, foi isso, te vejo na próxima, valeu ano que vem, na próxima, valeu, falou e fui! Tchau!